Eu vou usar essa e depois eu vou sair Uhul Uhul Nós três do mesmo time perdemos Perdemos Às vezes eu confundi aqui numa lagoa sem chorar com você lagota No caso da goa star set Que vocês dois eram goa literalmente Inicio da rodada Eu era bonito Era? Era porque hoje em dia Perdeu sua beleza Nossa tem dois hotel Se beleza Se beleza fosse info O neo tava fudido Info não tem nem conta, tem que virar info Então por isso mesmo, antes tinha É Vou, vou, vou Pegue Eu vi Não ta mais Três caixas Nossa Nossa Eu salvei Eu salvei Salvei você não fez ainda Inicio da rodada Você ninguém liga Eu sei, ninguém me ama Nossa Tua mãe te ama Tua mãe te ama Eu acho Não Aquele dia ela falou pra mim que você ta redondo É Eu to bem Obrigado Você não ia começar treinar hoje? Quem disse que deu Muita coisa pra fazer Você ta aqui jogando oficial? Ah mas agora é o horário Então O maluco é amigo das três caixas Ele ta lá ainda? Ah ta Eu vou plantar na área Eu vou plantar na área Não morra Deixa plantar ai Tô plantando Correndo A bomba foi plantada Agora que o cara falou plantar Ta com delay mental Ta vindo o dedê O dedê O dedê O dedê Depois ela queria papar o kill né? Poxa meu teclado desligou Onde? 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 Boca? Desliga o bagulho e continua correndo És sa Fighting Mesmo É o fogão da mãe dele Sim É O fogão... Ah é verdade Quando ela liga o forno e no outro lado desliga Caramba o que tu está fazendo com a clarità Liga o forno a hora 학 Pera, mas ela ligou o forno mesmo? Ela liga e ele desliga, ela liga e ele desliga Oh meu deus filhote de 3 caixas Ele tá lá ainda de novo Tá lá ainda mano Ah não, o cara só fica 3 caixas Esse cara é um filhote, olha lá Matou Nem pensar O quarto dele deve ser 3 caixas Uma do lado da outra mano Início da rodada Início da rodada Vai cara, abre Poxa Tancou Ah Tem mais um DD Tem mais um DD Tem mais um DD Agora eu que tanquei Foi mal cara Não tive intenção Tá no respawn agora Tá no respawn agora, comendo respawn Ah mano Fui comigo Inimigo atingido Tô até o IB Mano Eu sou muito ruim velho Eu errei a Femmary duas vezes e ela tava agachada Início da rodada Você falou tão triste mano, eu sou muito ruim Mas eu sou Acostumei aquela sniper do COD Que cara Que cara Passou a 10 Cadê você? Peguei, peguei Nossa, onde ta os caras do time? Ah, olha o filhote Ah não, não ta 3 caixas Mas é o filhote das 3 caixas Siga-me O cara ta plantando o ar A bomba foi plantada É, falta um A equipe Alpha venceu A partida desacerta Início da rodada Pera que mais Nossa Pô, isso aqui foi aimbot Está entendido Mano, eu fui muito aimbot agora Nossa Ele foi hack Nossa Ele foi hack Equipe Alpha venceu Eu não acho que é que é Mano, que cacetada dei no moleque ali velho Ah, estou voando Tem uma cacetada na boca dele Tem uma cacetada na boca dele É que eu te dei uma cacetada? Tem uma cacetada na boca dele Eu não mano Eu acertei o vão da perna do cara Ele ta terminando outra coisa né Foi respawner Tem uma na área A equipe Alpha venceu O Lajota O Lajota ta 1-3 Início da rodada A partida que se esforça demais mata 20 e perde Aqui não se esforça, mata 1 e ganha O Lajota O Lajota O Lajota ta 1-3 O Lajota ta 1-3 O que eu fiz com o moleque ali velho A partida do Lox aí né